Em relação ao seu pai, o tamanho que o Goulart foi, entre os 70, 80, 90, ele foi pioneiro em muita coisa, como a gente falou aqui, de certa forma, isso intimidava um pouco a família, de certa forma, porque ele era muito grande, né? Ele era muito grande e foi tão desproporcional que até ele mesmo, ele sabia lidar muito bem, mas até ele não imaginava. Porque a gente andava na rua, no shopping, no Brasil, a galera, ai, Goulart, tudo bom? Todo mundo vinha falar e ele dava muita atenção. Todo mundo, ele falava, que não tinha mídia social nessa época, não tinha nada do que a gente tem hoje, mas mesmo assim as pessoas todas com muito carinho, queriam saber. Então, foi muito grande tudo, porque eu acho que foi a maneira como aconteceu, como ele explodiu. é aquela coisa autêntica, que ninguém fazia, não existia, então, estourou por causa daquilo ser muito diferente, muito à frente do seu tempo, as coisas que ele criava, os programas que ele fazia. Imagina, travesti era uma coisa que não era muito falada na época. Não. E paraquedas, hoje em dia, todo mundo explora isso tudo, mas naquela época não tinha. E eu acho que, com o tempo, foram dando mais espaço para ele, porque ele trabalhou em todas as emissoras, inclusive na Globo. E aí, a partir do momento que ele foi buscando, tendo mais espaço, aí ele se sentiu mais livre para poder fazer as pautas e poder... Eu acho que o formato não agradava muito, sabe aquele formato tal? Ele queria fazer o dele, do jeito que ele queria, né? Como ele fez o Carandiru, a Febem, explorando essas mais polêmicas, né? Então, era o que ele queria fazer. Eu cheguei até... Você falou do Carandiru. Até queria mostrar para o pessoal de casa, não sei se eu vou ter problema com direitos autorais, mas eu vou mostrar um pouco aqui para vocês aí, depois vocês vão acompanhar. Eu sou o repórter que vai mostrar para você a noite na maior cadeia do mundo, a casa de detenção de São Paulo, que abriga 6.670 presos. Aqui dentro, que é uma cidade, você vai conhecer a vida dessas pessoas. O que eles fazem, como eles comem, como é o xadrez, de que forma eles têm um lazer, de que forma eles são tratados. Isso foi em 1981. Isso foi muito groundbreaking. É, tipo, 82, 84. É tipo uma coisa que ninguém fazia. Ninguém imaginava como eles viviam nessa época. Na casa de detenção. Eu vou entrar nesse veículo. E ele não teve medo de fazer também. Ele não tinha medo, não. Não tinha, exato. Não, ele não tinha medo. Era uma outra coisa dele, muito interessante. Ele não tinha medo de nada. Nada, nada. E é dentro dele que começa a nossa trajetória, na casa de detenção de São Paulo. Olha, ele planejou tudo. Em todo presídio, e na casa de detenção é igual, uma porta só se abre depois que a outra porta de ferro está fechada. Então, nós vamos atravessar três portões de ferro. O primeiro. E vocês vão perceber que eles só abrem o segundo portão depois que fechar o primeiro portão. Ele era muito preciso também. Sim, sim. Muito detalhista. E prende a gente, né? Porque hoje em dia, claro, você tem muito mais recursos que o tal, mas você olhando isso, em 1985, 86, por aí, vendo toda essa estrutura montada, fazer toda essa reportagem dentro de uma estrutura muito pequena, muito enxuta, só ele e um cameraman, é uma ousadia enorme. Sim. Eu não sei como, mas ele sabia como isso ia transparecer para nós. Era isso o ponto dele? Gênios são visionários. É gênios. Visionários. Como que o público vai ver? É isso que ele estava, saía na cabeça dele. O que ele pensava. Bom, vocês vão poder assistir essa, assistir essas reportagens. A gente quer só passar rapidinho para vocês terem uma ideia de quem foi. Ah, ele participou do Provocações também? Ele participou. Inclusive, tem a última pergunta que é muito emocionante quando ele pergunta, sobre o que é a vida. Essa é uma pergunta que é tão difícil de responder, que o... E conhecendo ele, eu vou te mostrar o que eu acho que ele pensou quando o Abjohan perguntou para ele. Vamos ver. Uma pergunta para a nossa entrevista terminar. Goulart de Andrade, O que é a vida? É o espaço entre nascer e morrer. Goulart, o que é a vida? É isso. A vida é esse período que te dão oportunidade de respirar, produzir, amar, odiar e depois morrer. Então, para acabar, Goulart, o que é a vida? Bom, levanta daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, ele fotografa você. Isso prende o cara de falar, porque existem várias formas de se entender o que é a vida. Sim, é muito incrível, porque ele pergunta três vezes, porque ele quer tirar mais dele. E ele está processando a pergunta. Tipo, do jeito como eu conheço, ele era uma pessoa que, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa prática, ele sempre falava, seja prática, Mariana, seja prática, na hora que vai se vestir, na hora que vai usar, usar tênis, ele fala, usa tênis, você fica muito linda de tênis e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele tinha esse lado muito sensível dele também. Então, é difícil essa pergunta, porque ele estava tentando englobar tudo ali, o espaço de tempo entre nascer e morrer, que acontece tudo. e a gente tem que tentar absorver o máximo de experiências possíveis. Pensando como ele, ele não tinha medo de nada. Ele realmente não tinha medo. Talvez ele tivesse medo da morte, mas o resto ele não tinha. Ele fazia tudo que ele quisesse. tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Não tinha medo de se relacionar, se relacionava, teve vários casamentos e filhos e viveu todas as experiências possíveis. Então, eu acho isso também me ajudou, me impulsionou a vir para cá. Como? Bom, na verdade, eu saí da casa da minha mãe quando eu tinha 19 para 20 anos, porque eu queria morar com ele. Queria morar com ele para experimentar como seria. A gente sempre foi próximo, mas eu ficava um final de semana com ele, depois um outro final de semana com a minha mãe e eu queria realmente poder viver com ele. E aí, quando eu mudei para a casa dele, eu comecei a ver, prestar mais atenção nessas coisas de ser destemido e fazer as coisas acontecerem e ele essa atividade toda e eu comecei a meio que pegar um pouco disso, dessa vibe, vamos dizer, que a gente copia muito dos pais, como eles são. E aí, eu falei, eu sempre tive essa vontade de morar fora, isso sempre teve em mim, desde que eu tinha 15 anos de idade, eu sempre quis. E eu estudei no colégio espanhol, que era o Miguel de Cervantes, no Brasil, em São Paulo, muito bom. E aí, eu fiz uma viagem com o pessoal da escola para a Espanha para vários lugares da Espanha e eu falei, e essa vontade surgiu de morar fora. Então, eu queria conhecer, queria experimentar, eu acho que isso vem dele também, muito. E aí, um dia, eu falei, eu acho que eu quero morar nos Estados Unidos, e que a minha ex-madrasta morava em Los Angeles, a Cecília, um beijo para você, Cecília, beijão, e ela meio que me acolheu aqui em Los Angeles quando eu vim, mas a minha ideia era ir para Nova York, eu já queria me jogar lá, tipo, bem, ideia do meu, bem cabeça dele, né? Sim, sim. Mas isso não era uma coisa natural que veio esse desejo, aí eu falei para ele, eu queria que eu ia para Nova York, não, melhor assim, para Los Angeles, que a Cecília mora lá e ela pode te dar umas dicas, quer dizer, ele nem chegou a falar, como assim, filha, fica comigo, ele não tinha essas coisas, ele era muito, vai, se joga, vai. Como ele já era uma pessoa, já era uma pessoa por si só desprendida, né? Sim. Ele falou, por que eu vou segurar minha filha? Não, vai, vai, vai viver. Faz tudo, o que você quer fazer, tal, e aí foi a minha, o meu impulso, né? Só que, duas semanas antes de eu embarcar, eu fiquei com um pouco de cold feet, com um pouco de medo, e eu falei para ele, falei, olha, eu não sei, sabe? Eu acho que é melhor eu ficar aqui. Ele, não, não, agora você vai, eu quero que você vá, porque eu quero que você conheça o mundo, né? Eu quero que você venha, conheça as experiências, e eu falei para ele, bom, então tá, mas se você não gostar, você volta, ele sempre falava, se você não gostar, você volta, e isso ficou na minha cabeça, só que eu nunca voltei, eu amei, quer dizer, eu voltei para viajar, né? E aí, para passear. Claro. E aí, quando eu cheguei aqui em Los Angeles, que foi no ano 2000, com 21 anos, acho que foi, eu lembro até hoje, 7 de agosto de 2000, eu com 21 anos, eu, gente, eu me apaixonei, eu falei, o que é esse lugar? O que é essa brisa, essas pessoas, essa vibe, o que está acontecendo? Tipo, meu cérebro começou a processar a Califórnia, naquele momento, né? Los Angeles é apaixonante. É apaixonante. E aí, eu fui morar numa residência estudantil, para estudar inglês, e passei um tempão estudando inglês, e era muito legal essa experiência, pessoas do mundo todo vivendo na residência, e aquela vida de college life, sabe? De estudante, e eu ligava para ele, falei, pai, eu estou adorando, acho que eu não vou voltar, e ele assim, não, fica, filhão, não tem problema. Ele adorou. Apoiador, né? Ele era apoiador demais, ele era apoiador de todos os filhos, a minha irmã gostava de andar a cavalo, muito boa, inclusive, e ele sempre apoiou ela com isso, e meu irmão, que, o meu irmão Apolo também gostou, gostava dessa área, queria ser jornalista como ele, sempre apoiou, até colocou ele, para trabalhar com ele, durante muitos anos, e o Felipe, que é o sobrinho, o filho da Nancy, que agora edita, até hoje, a profissão dele. E o Apolo continua sendo, continua sendo jornalista? Sim, o Apolo faz muitas coisas, ele é até muito parecido com o meu pai, um jeito, fisicamente, e ele meio que se engedrou para essa área, nós somos em quatro, sou eu, a Nancy, o Apolo, e a gente, e o Flávio, o Flávio já faleceu, faleceu com 55, mais ou menos, e ele era músico, e ele era maestro, nasceu no Rio, então, todos nós mesmo, meio que temos essa, coisa artística na veia, assim. E como é que era o seu pai, no dia a dia, seu pai, o pai pai, não o pai jornalista, ele era um cara severo, era um cara tranquilo, era um cara, quais são as melhores memórias que você tem dele, como filha? Então, em casa, ele era chefe de cozinha, ele amava cozinhar, então, esse lado dele, ele amava, então, ele vivia fazendo coisas na cozinha, sempre fez, experimentando, ele gostava de fazer cozido, que era um prato que você, não sei se você já comeu, tem vários vegetais, batata, e carnes, ele amava fazer isso, e ele gostava de fazer pastas, e experimentar na cozinha, ele era muito bom, inclusive, fazia muito bem, então, quando ele estava em casa, ele tinha duas cozinhas em casa, uma que era uma cozinha mais básica, a outra que era uma cozinha maior, industrial, onde ele fazia, ficava experimentando os pratos, e falando, e convidando a galera, para comer o macarrão dele, que ele fazia vários molhos, e tinha um processo, dos molhos, e não deixava assim, a gente mexer em nada, não sei se ele pedisse, e ele amava, ele colocava o pano de prato no ombro, o avental, e fazia, ele comprava uns aventais engraçados, umas coisas assim, outra coisa que ele amava fazer, era churrasco, também para a gente, que ele fazia, essa coisa da cozinha, ele gostava, de fazer, de servir, tipo, e ele cozinhava muito bem, chegou um ponto, que ele estava tipo chefe, assim, que era incrível, os macarrões, o macarrão, sei lá, o português está ótimo, não, mas tudo bem, sem problema, eu gosto muito disso também, sabe, eu gosto de cozinhar para as pessoas, servir as pessoas, adoro ter gente em casa, e poder sentar, às vezes eu não estou nem preocupado em comer, às vezes eu não sento e como, às vezes eu pego, põe lá, as pessoas estão comendo, você não vai comer, não vou, mas eu não estou preocupado com comida, com comer, eu quero ver o prazer das pessoas em comer a comida, e ele era assim, ele amava, e aí ele fazia umas coisas muito boas, porque era de chefe, ele botava as fusões, os temperos, e eu, tipo, só falava, ah, meu pai vai fazer macarrão hoje, assim, era demais, assim, eu amava, e ele fazia também, ele gostava de beber vinho, né, bastante, assim, de vinhos diferentes, e era a única bebida que ele bebia, depois da, ele bebeu uísque uma época, mas não deu muito certo, porque ele acabou infartando, não por causa do uísque, mas por causa de muita coisa, com 45 anos, outros fatores, e aí depois ele acabou virando um adepto do vinho. Até porque ele era bem acima do peso, quando era mais jovem. É. Eu lembro que, numa das reportagens, na década de 80 também e tal, ele tinha ganhado bastante peso, Sim. E aí ele teve esse infarto, e emagreceu, aí começou a fazer musculação, começou a comer saudável, eu era bem novinha nessa época, mas eu sei porque, a minha mãe me contou da história, e ele realmente parou, e aí ficou só no vinho, e falava que o vinho era o lixir da vida, que era maravilhoso, porque deixava o colesterol perfeito, e o colesterol dele era ótimo, realmente, por causa que eu acho que ele bebia o vinho. E ele tinha um piano em casa também, que ele gostava de tocar. É. Uma pianista. Gostava bastante, assim, às vezes ele tocava também, e ele era enérgico, quando... Ele não gostava que a gente tivesse medo das coisas. Ele queria que a gente fosse, tivesse, tomasse decisões, e tivesse ideias das coisas, sem ficar muito medroso, sabe? Sem muito drama, né? Sem muito drama, ele era muito assim, tipo, vai lá e faz, porque não fez ainda, sabe? Tipo, ele gostava de... O que justifica a personalidade dele. É, ele tinha uma personalidade forte. Todos nós, na verdade, na família temos, essa veia, né, da personalidade. Todos os irmãos e os sobrinhos têm essa personalidade. Eu, na verdade, sou bem bozinha, não é mentira. Eu tenho uma personalidade bem forte também, que, aliás, os amigos dele, e minha mãe fala que eu sou muito parecida com ele, que eu acho também, mas é difícil pra eu poder me ver, mas eu sei que, tipo, ele tinha essa personalidade, e isso também transparecia no trabalho, né? Sim. No trabalho transparecia bastante, assim, a personalidade, principalmente pros câmeras, porque ele falava, gente, não, vai por aqui, pega ali, tipo, no World Trade Center, aquele que ele fez, que ele morou em Nova Iorque durante um ano, ou dois, só pra fazer reportagens de, Nova Iorque, onde ele fez as torres gêmeas, e tal. Então, ele queria muito que os câmeras pensassem o que ele estivesse pensando naquele momento, que estivesse gravando. E é difícil isso, hein? É difícil, é difícil, e ele tinha isso com o capeta, mas o capeta faleceu, andando de moto, então, isso ficou uma lacuna muito grande, então, ele acabou pegando outros câmeras, que eram bons também, mas ele queria aquela conexão. Mas era um casamento, né? Era um casamento. Era um casamento, não tem jeito. Era incrível. Quando você encontra alguém que você pode se conectar de um jeito inexplicável, fica difícil depois, é como se você estivesse perdendo realmente um ente da família, porque a parte de tudo que você tentou construir ao longo do tempo foi junto, né? Vai junto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL